sejam muito bem vindos mais uma vez aqui no canal lucinha casa cozinha e no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês esse delicioso pavê de maçã que é uma delícia se você quiser acompanhar essa receita continue assistindo o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal dá aquele joinha compartilhar com seus amigos então pessoal pra começar aqui a fazer o nosso creme do pavê nós vamos precisar de um litro de leite duas colheres de amido de milho vou ter que colocar aqui de uma vez e duas gemas aí agora eu vou estar misturando aqui com o fuê fazer para quebrar essa gema e só depois de bem dissolvida essa gema aqui que eu vou levar a panela ali para o fogo agora que eu já dissolvi bem aqui olha eu vou estar levando essa panela ao fogo e olha só pessoal o creme já está aqui fervendo eu vou parar de mexer agora vou desligar o fogo aqui e vou levar agora minha panela ali para minha bancada agora que eu já coloquei a minha panela aqui na minha bancada é ainda quente o creme ainda quente vou colocar meia caixinha de leite condensado e a outra meia caixinha que sobrou eu irei colocar na geladeira porque eu vou precisar dele gelado daqui a pouco e aqui olha vou só misturar vocês podem ver que eu não acrescentei nenhum tipo de doce antes antes né só agora é esse essa meia caixinha de leite condensado agora que eu já misturei bem aqui eu vou reservar e vou agora fazer o doce o doce da nossa maçã agora eu tenho aqui na minha bancada seis maçãs que eu estarei lavando descascando e picando tá as minhas maçãs não são muito grande não mas se você quiser colocar mais ou quiser colocar menos fica ao seu gosto olha só gente o tamanho que eu vou picar a maçã olha só um dedo mais ou menos de grossura eu dou mais dois cortes nela tá vendo não precisa ficar muito pequeno porque ela vai ela vai diminuir na hora que a gente fizer o doce tá então a gente não fica muito e aqui está as nossas maçãs e agora eu vou pegar os ingredientes para a gente fazer o nosso doce assim para fazer o nosso doce nós vamos precisar de duas colheres de margarina e meia xícara de açúcar e aí minha colher já tá até suja de margarina aqui que eu medi nós vamos levar aqui no fogo médio se o seu fogão for bem potente você pode colocar no fogo baixo mas aqui gente vai esperar esse açúcar começar a derreter meu açúcar já começou a derreter margarina já derreteu daqui a pouquinho vai chegar a hora da gente tá colocando a maçã agora que já derreteu e ficou com aparência assim como se estivesse espumando olha eu vou pegar e vou colocar a maçã se você conseguir colocar tudo você pode colocar é porque eu tô fazendo com a mão só porque eu tô gravando aí eu tô colocando aqui ao fogo agora eu vou parar aqui vou colocar tudo coloquei aqui a maçã toda e peguei uma colher maior e agora eu vou ficar aqui mexendo um pouco assim que você colocar a maçã você já pode deixar o fogo alto e a maçã vai soltando um pouco de líquido olha só gente já deu bastante água e agora já tá começando a secar nesse ponto aqui você já pode baixar o fogo aí a sua panela tá vamos deixar reduzir mais um pouco olha só gente agora que meu doce tá praticamente seco olha quase nada de caldo eu vou estar desligando e vou misturar esse doce com aquele creme olha aqui está o meu creme que eu deixei reservado e o doce vou estar passando esse doce agora aqui aqui para misturar com o creme meu doce já está todo aqui e eu vou misturar aqui com o creme esse doce é muito cheiroso gente muito bom mesmo eu super recomendo vocês fazerem porque é uma delícia eu vou começar a montagem do pavê eu tenho aqui um refratário que vou estar montando o pavê e tem aqui também biscoito de maisena eu vou começar a montar vou colocar uma camada de creme aqui no fundo e vou começar a colocar o biscoito eu não costumo molhar o biscoito antes tá mas se você quiser pode estar molhando no leite ou no leite com leite condensado também fica a seu critério pode estar montando aí da forma que você preferir tá agora vou com outra camada de creme e eu vou fazendo assim até terminar de montar sendo que a última camada vai ser o creme tá terminar aqui com creme e vou continuar montando bom gente eu terminei de montar aqui aqui o meu pavê e terminei aqui com a camada de creme né igual havia falado e agora eu vou deixar ele gelar olha aqui por lá gente lindo agora eu vou deixar ele gelar e depois eu volto pra gente terminar gente o meu pavê já gelou já tá aqui olha vou tá tirando o plástico que eu coloquei aqui por cima e agora vou reservar ele aqui do lado já tá geladinho e eu vou pegar uma caixinha de creme de leite que eu deixei no congelador por isso que ele tá assim olha bem gelado tá começando a congelar e vou pegar lembra aquela meia caixinha de leite condensado que eu falei pra vocês reservarem eu tenho ela aqui eu também tinha deixado ela na geladeira vou misturar aqui olha e agora eu vou misturar vou misturar aqui com o fuê porque eu acho mais fácil já misturei aqui gente vou colocar ele pra cá um pouquinho trazer o nosso pavê e aí agora eu vou colocar por cima aqui essa mistura tá colocar aqui com a coxinha vai ficar mais fácil essa cobertura é só creme de leite e leite condensado bem geladinho vou espalhar aqui com a colher e só isso vou deixar ali na geladeira pra firmar mais um pouco e ficou pronto o nosso pavê já gelou esse creme de cima já tá bem firme e agora eu vou fazer umas decorações aqui eu tenho aqui algumas maçãs picadinhas algumas maçãs não meia maçã picadinha que eu vou enfeitar aqui em cima e tenho também coco ralado esse coco é fresco que eu vou estar apenas fazendo uma decoração colocar aqui em cima as maçãs e o coco e aí 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 e ficou pronto nosso pavê de maçã já decorei já coloquei o coco ralado por cima esse coco ralado fresco e esse pavê gente muito fácil de fazer espero que vocês tenham gostado se gostou compartilhe com seus amigos de um joinha se inscreve aqui no nosso canal que delícia hein pessoal que ficou essa receita olha os pedacinhos de maçã e aí e aí e aí e aí e aí e aí que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e tchau